Olha só, pra quem pensa que já viu de tudo, um boi da raça Guzerá deu trabalho para moradores da cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha. O animal não deixou ser capturado. O bicho estava apavorado na região central e chegou a invadir uma loja. O Lucas Alves está de volta ao vivo pra falar desse caso, né Lu? Coisa estranha que aconteceu em Padre Paraíso. É isso mesmo, Saulo. Bem estranho. Mas falar de animal solto na cidade é algo quase comum nas cidades de interior. E ele ter ficado estressado é o que dificultou ainda mais a captura do animal. Ele acabou por escapar de quem cuidava dele. Este ponto da imagem que a gente vê as pessoas tentando pegar o boi é logo a entrada da cidade de Padre Paraíso. É um trevo importante e muito movimentado, o que também causou perigo à segurança de quem passava ali pelo local. O boi chegou a invadir uma loja. A pista principal ali precisou ser interditada nos dois sentidos. E por fim, uma retroescavadeira ajudou a capturar o animal que pesa quase uma tonelada, Saulo. E por fim, uma retroescavadeira ajudou a capturar o animal que pesa quase uma tonelada.